Cooperar é fazer mais por um futuro melhor, e o Cicred sabe bem disso. Por isso, nesse mês, vamos cooperar com a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Tapes. Deposite sua doação de alimento não perecível até o dia 1º de julho na agência de Tapes e coopere com a Liga. Cicred. Gente que coopera, cresce. Ocorreu no início da tarde desta quinta-feira, 29 de junho, um acidente envolvendo dois veículos no trevo de acesso a Tapes. As informações dão conta de que um caminhão Mercedes-Benz que seguia sentido Sentinela-Tapes cortou a frente de um veículo Siena com placas de Camacuã, que seguia no sentido Capital Interior. Uma vítima que estava no veículo Siena foi encaminhada para o Hospital de Pronto Atendimento de Camacuã. O motorista do caminhão não se feriu. O trânsito ficou bloqueado parcialmente no local por alguns minutos, mas já foi liberado.